E aí galera, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou dar uma continuidade àquela, mesmo que a gente estava falando no outro vídeo, sobre caixinhas de som. Então, como eu tinha dito, a caixinha que todo mundo, a marca que todo mundo quer, todo mundo procura, pensa logo, é na JBL. Então, eu trouxe aqui o modelo, né? Não é, vamos falar, não é o modelo original, como eu mencionei, muitas pessoas procuram as cópias. Então, eu disse que algumas são ruins, mas algumas são boas. Essa aqui realmente eu achei boa, o som é muito bom, ela tem graves, os médios são bons e ela é uma caixinha muito boa. Então, vamos mostrar aqui um pouquinho, como é aqui o modelo dela. Aqui, ó, ela mexe como se fosse subwoof. Então, o som sai muito bom, ela fica até tremendo aqui, quando está ligada. E, ó, ela tem várias conexões, ela não é só bluetooth, ó. Tem USB, também tem a entrada para P2, aqui é para carregar, USB é a entrada de cartão de memória. E aqui são os botões, que é o volume, mais e menos, e para atender chamadas. Ela também atende chamadas, que eu também esqueci de dizer lá, a da Xiaomi também atende, ela tem o microfone. E essa aqui também, você pode atender e usar, né, você está escutando um som e de repente tem uma ligação, você simplesmente pode atender aqui e responder por ela mesmo. Então, vamos para o que interessa, né, que é escutar um somzinho. Então, deixa eu pegar aqui o celular, para botar. Lembro, lembrando que aqui, ó, tem um LED, né, piscando, quando está piscando nessa velocidade, é porque ele já está conectado. Quando ele fica piscando mais rápido, é porque ele está aberto, né, à procura. Então, quando ele conecta, ele fica assim, piscando nessa velocidade. Então, vamos mostrar um pouquinho aqui da música, vamos ver. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, como vocês viram aí, tem um som bem alto, né. Ela não tem especificando quantos watts são de potência, mas deve ser uns 5, né, deve ser aqui 2,5, 2 tweets de 2,5. Então, são realmente bons. Então, você realmente, para achar um, né, você tem que realmente procurar. Isso aqui foi procurado mesmo em loja, porque comprando, assim, no mercado livre, na internet, quando vem, você não sabe a qualidade do produto. Então, é bom você realmente comprovar e fazer o teste. Então, é um som muito bom. Então, é só clicar lá e fazer a festa. Então, vamos continuar aí com o somzinho aí para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.